A CIDADE NO BRASIL Enfim, tudo é proibido, nada de varia descreve, nada de respiração ofegante, é proibido mexer nas cadeiras, respira então, é a morte certa, e não brinque comigo, porque senão... Amo a música, acredito na melhora do planeta, confio que nem tudo está perdido, creio na bondade do ser humano E percebo que a loucura e a cara de pau é fundamental Agora me restam carneiros e cabras, pastando soleno em meu jardim Viver é ótimo! Aprendendo a ser louco, o maluco total Aprendendo a ser louco, o maluco total Aprendendo a ser louco Aprendendo a ser louco, o maluco total Eu sou o Santa, eu sou o Santa, eu sou o Santa. Eu sou o Santa, eu sou o Santa. Eu sou o Santa. Eu sou o Santa. Eu sou o Santa. Eu sou o Santa, eu sou o Santa. Eu sou o Santa. Eu sou o Santa, eu sou o Santa. 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 Obrigado. 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 Obrigado.